Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez vamos falar do cantor Eric Lander Ele que sem sombras de dúvidas é um dos maiores artistas da nova geração do forró Ele que ao longo de sua trajetória já gravou feats importantes E tem parceria dentro do movimento muito importante Um grande exemplo é a música Cidade Inteira Que o cantor gravou com Xande Avião Também temos outro grande exemplo que é a música O Povo Gosta do Piseiro ao lado de Zé Vaqueiro Onde ambas constam com milhões de visualizações nas plataformas digitais Uma grande curiosidade envolvendo Eric Lander é que suas músicas que estouraram nacionalmente Foram ao lado de outro cantor O porquê que isso acontece? É isso que vamos debater neste vídeo Mas antes do meu de um assunto eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho de notificações E é claro deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Pois é rapaziada esse é um quadro novo que eu iniciei aqui no canal E eu já trouxe vídeo falando de Bildo Piseiro, Zé Vaqueiro, Massinho Sensação, Lambaçaia, Neto LX e vários outros cantores E diversas pessoas pediram para mim trazer um vídeo falando de Eric Lander Então deixe logo aqui nos comentários sugestões para os próximos vídeos Como vocês sabem, como eu falei anteriormente, Eric Lander hoje Ele é considerado como um dos grandes cantores da música nordestina da nova geração Também como eu citei, ele tem feats importantes Eric Lander que já gravou ao lado do nosso eterno Gabriel Diniz Já gravou com Raíssa e Rodada, com Xande Avião, com Wesley Safadão Ou seja, o cara já gravou com os maiores nomes do forró Porém, mesmo assim, o cantor não é tão conhecido como outros nomes da nova geração do forró Como por exemplo, João Gomes, Bildo Piseiro, Massinho Sensação O que será que vem acontecendo com a carreira de Eric Lander Que ele não consegue emplacar uma música solo Será que ele é aquele cantor somente de feats? É sobre isso que vamos debater mais para frente E por isso eu separei um pequeno vídeo falando um pouco de sua trajetória Para posteriormente nós falarmos mais um pouco sobre o assunto Veja um pouco da história de Eric Lander Eric Bezerra Mota Rocha, popularmente conhecido como Eric Lander Nasceu em Fortaleza, no Ceará Hoje Eric Lander se tornou um dos maiores cantores da nova geração do forró Em poucos tempos de carreira o cantor já coleciona alguns hits Como por exemplo a música Cidade Inteira Um feat com Xande Avião E a música O Povo Gosta do Piseiro com Zé Vaqueiro Ele que tem de 9 a 10 anos de carreira cantando profissionalmente Quando criança seu sonho era ser jogador de futebol Inclusive o cantor já chegou a fazer testes em alguns times E por ser uma criança muito tímida Para ele a música parecia distante de sua realidade Mas com incentivos de parente ele começou a cantar E viu que era aquilo que ele queria para sua vida Eric que começou cantando nesse meio artístico em bares e restaurante Onde aos poucos o cantor foi adquirindo experiências artisticamente falando Suas referências musicais sem sombras de dúvidas vêm de sua própria família Pois seu pai cantava em bazinhos e seu irmão toca e canta Embora hoje cantar forró suas raízes vêm do MPB Ele ressalta que quando começou a se envolver na música As pessoas desacreditavam de seu potencial E como todo início é muito difícil Às vezes ele era muito humilhado E várias vezes ele pensou em desistir Porém seus pais sempre estiveram do seu lado lhe incentivando Antes meu de cantar solo Ele participou de uma banda de amigos chamado Trivox Onde ele adquiriu uma grande experiência profissional A carreira do cantor começou a se destacar Após assinar com a Luan Promoções E através de parceria com grandes cantores dentro do movimento Eric Lander conseguiu seu espaço dentro do forró Pois é rapaziada Vocês acabaram de assistir um pouco da história de Eric Lander Que sem sombra de dúvidas é um cara muito merecedor de tudo isso Que ele vem vivendo nesses últimos tempos em sua carreira Vale a pena ressaltar que ele já participou de alguns programas de televisão E uma grande curiosidade como eu citei para vocês nessa pequena reportagem anteriormente Que sua carreira de fato começou a ganhar projeção Logo após ele participar da Luan Promoções Eu não sei se a Luan ainda está agenciando a carreira de Wesley Safadão Recentemente tinha saído alguns rumores aí Mas enfim rapaziada A Luan Promoções com certeza é uma das maiores empresas do nosso Nordeste Nesse meio artístico E por isso, querendo ou não Eles investem pesado em Eric Lander Como eu citei Ele já gravou Fizz com os maiores nomes do nosso forró Como eu citei Raíssaia Rodada Xande Avião Wesley Safadão Caramba, Gabriel Diniz Ele também gravou música com o DJ Ives Onde já consta aí com milhões de visualizações E recentemente ele está trabalhando a música Matthew Peaks Ao lado de Massinho Sensação E como eu falei para vocês no iniciozinho do vídeo O que nós iríamos debater É a questão que Eric Lander faz um grande sucesso Porém, suas músicas que destacaram foi só Fizz E aqui eu vou citar alguns Fizz para vocês Que foram as músicas que realmente tocaram em todo o cenário nacional A música Cidade Inteira ao lado de Xande Avião Foi uma música que tocou bastante Uma música que ajudou sim muito o Eric Lander Mas Xande Avião, sem sombra de dúvidas, ajudou muito mais A faixa O povo gosta do Piseiro Que ele gravou ao lado de Zé Vaqueiro Um videoclipe muito top Foi logo ali quando o Piseiro estava começando a fazer sucesso O clipe ajudou muito o Eric Lander Mas Zé Vaqueiro, sem sombra de dúvidas, ajudou muito mais A música ao lado de DJ Ives Foi uma música ali que saiu de igual para igual Ajudou os dois artistas E agora ele está trabalhando a música Matthew Peaks Ao lado de Massinho Sensação É uma música que não viralizou tanto o quanto eu esperava Por exemplo, que Massinho Sensação Hoje em dia ele está estourado E a música Matthew Peaks, se eu não me engano muito bem agora Ela, no momento que eu estou fazendo esse vídeo Ela nem tem 5 milhões de visualizações ainda Ou seja, a música, ela é um sucesso Mas ela não é um hit Vai ser uma música que vai pegar visualizações de pouco a pouco Pode ser aí que ela chegue a 5, 6 ou 10 milhões de visualizações Acredito eu que ela não vai passar disso aí A não ser se ter um bom investimento Eric Lander já lançou grandes músicas Mas eu mesmo, particularmente, essa música Matthew Peaks Para mim não foi uma das melhores do cantor O povo gosta do Piseiro Uma música muito top E nós não deveríamos falar de música top do cantor Como a música a cidade inteira ao lado de Xande Avião Algo que me preocupa muito, cara, de Eric Lander é isso Que ele não consegue emplacar uma música ele sozinho cantando Ah, Emerson, mas isso é bom, isso é ruim O importante é estar fazendo sucesso Claro, gente O importante de tudo é você estar fazendo sucesso Já que ele conseguiu emplacar essas músicas ao lado de outros cantores Muito bom, beleza Mas acredito que ele tem que trabalhar em cima disso a partir de agora Gravar uma música ele sozinho E conseguir emplacar essa música para a sua imagem Ela ficar mais trabalhada Porque quando o cantor ele é mediano Comparado assim Eu não vou dizer Eric Lander comprado com outros cantores Ele é grande Mas quando você compara Eric Lander com Xande Avião Com Wesley Safadão Ele é um cantor mediano comparado a esses caras Querendo ou não Quando ele grava um feat com Xande Avião Com Wesley Safadão Que a música vai estourar As grandes mídias vão falar o que? Ah, Wesley Safadão está estourado com tal música Ah, Xande Avião estourou tal música E aí automaticamente as pessoas vão esquecendo da sua imagem É isso que eu quero passar aqui para vocês Então assim, a partir de agora eu acho que Eric Lander Ele tem que trabalhar mais isso Essa questão da música dele Gravar feat sim Vamos gravar feat que ajuda bastante Mas uma música quando você estoura sozinho É uma grande vitória na carreira de um cantor Já que ele já tem, querendo ou não Ele já tem o nome Já tem a sua imagem Em boa parte Boa parte não Em todo o Nordeste Essa é a hora dele investir pesado Em uma música sozinho dele Porque assim Na hora que ele estourar Essa música Automaticamente Ele vai ser sucesso nacional Deixando bem claro Que essa é a minha opinião Tá? Possa ser que você tenha Uma opinião Diferente da minha Então deixa aqui embaixo Comentários Pois seu comentário Ele é super importante E eu vou ler o comentário de geral Muito obrigado por vocês assistirem até aqui Espero vocês no próximo Um abraço e até qualquer momento Um abraço e até qualquer momento